Aí você, você mesmo, você dá, você que tá parado dá, você que tá andando também dá, essa mina aí dá, e esse mano aí já tá cansado de dar, enfim, todo mundo dá, dá ou não dá? A Marcinha também dá, a Regiane também dá, a Claudinha também dá, dá beijinho na esquina, Dá beijinho na esquina, a Valéria também dá, a Vanessa também dá, a Lourinha também dá, dá beijinho na esquina, dá beijinho na esquina, Eu sei que dá, 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 aham, 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 ah Eu sei que dá, eu sei que dá Eu sei que dá, eu sei que dá Quem tá dançando também dá Quem tá olhando também dá Quem tá beijando também dá Dá beijinho na esquina Dá beijinho na esquina Eu sei que dá, eu sei que dá Eu sei que dá, eu sei que dá O meu cunhado também dá O meu vizinho também dá O meu chefe também dá Eu sei que dá, eu sei que dá A sua tia também dá Dá beijinho na esquina Dá beijinho na esquina Eu sei que dá, eu sei que dá 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 E a torcida do Palmeiras E a torcida do São Paulo E a torcida do Corinthians Eu sei que dá, eu sei que dá Eu sei que dá, eu sei que dá Dá beijinho na esquina? Dá beijinho na esquina? Eu sei que dá, eu sei que dá 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 Eu sei que dá, eu sei que dá